Se silenciar os ouvidos e a mente, posso ouvir Bethânia cantando. Eu gosto de ser mulher, sonhar a arder de amor, desde que sou uma menina, esse querer me ilumina. Sexo frágil? Você vai tirar suas conclusões ao lhe contar a história das mulheres de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Primeiro, te apresento a saudosa e libertária Sinha Moreira, ou a visionária Luzia Renan Moreira, que se casou com o primo Antônio Moreira de Abreu, em 1929, e por ele ser diplomata, percorreram o mundo. Aproveitou a oportunidade para expandir seus conhecimentos numa palestra nos Estados Unidos, proferida possivelmente por Albert Einstein, sobre eletrônica. Ficou fascinada. Mais tarde, se divorciou e voltou à cidade natal com a ideia de abrir uma escola técnica de eletrônica. E como era amiga do presidente da República, Juscelino Kubitschek, levou a ele esse pleito, e em 1958, Juscelino assinou o decreto validando a criação da primeira escola técnica de eletrônica do Brasil, a primeira da América Latina e a sétima do mundo na época. Tinha uma amiga tão valente quanto ela. Era a Maria Bonita, uma negra que a amamentou e apadrinhou muitos filhos da sociedade de Santa Rita. Fundou e liderou a agremiação carnavalesca Mimosas Cravinas e a Associação Santa Ritense do Patrocínio, ambos destinados aos povos negros. Se uniam lá no alto daqueles eucalipsos, estão vendo? Chamado Pico do Amor, para jogar em conversa fora e tercer sonhos, política e, certamente, muitos sorrisos. Nos anos 50, a Sinha Moreira, uma das figuras ilustres aqui de Santa Rita do Sapucaí, lançou a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina. E só por aí ela influenciou muitas mulheres daqui da cidade. E um grupo de 15 mulheres cafeicultoras se inspiraram nela para se mobilizarem e vencerem a crise que passa o café da região. Pois é, e isso parece estar dando certo. Tanto que elas querem aproveitar o terroir da Serra da Mantiqueira e vencer e ultrapassar as barreiras do Brasil. Rita lhe provocou. Por isso não provoque a cor de rosa choque. Isso é verdade. Adorou Renô Moreira, é herdeira da Sinha Moreira. E não podia ser diferente. Se divorciou, como aparente, e teve que tocar a fazenda sozinha. E logo perguntei como foi esse desafio. O primeiro desafio foi me impor como mulher patroa, com empregados homens que estão acostumados a mandar na casa deles que mulher tem que obedecer e que tem que falar sim senhora para a patroa. Isso é um grande desafio. Você tem que lidar com muito cuidado. O segundo é realmente me capacitar para poder gerir uma lavoura grande, com eficiência, com profissionalismo e com foco. Ela tem sonhos. Guarda registros de sua família em fotos de 1924. Seu casarão data do ano de 1923. Essa mulher, do alto da sacada, segurando a netinha, toma as rédeas de sua vida e de sua família. Quando essa mulherada se encontra, só sai negócio. Exatamente. Tomamos um café para decidir nosso destino. Conhecemos então a Daniele, que nos apresentou como pensou em comercializar os cafés especiais dos produtores através de uma plataforma digital. É um marketplace que não é um e-commerce. A startup é sua e de um sócio e está abrigada no Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações e é especializada em venda direta de café especial cru. Mas a gente veio com a tendência de atender de duas pontas. Tanto o produtor, que precisa ser melhor remunerado pelo trabalho dele, cafés especiais, e também os compradores, porque a gente quer oferecer uma variedade enorme, tanto de notas sensoriais quanto de variedade de origens do Brasil. Sentiu vontade de experimentar aquele cafezinho todo gostoso em Santa Rita? Você pode! Por lá, há pelo menos 10 coffee shops. E a Paula, além de ser produtora do grão, é proprietária de um desses. Então a gente abriu essa cafeteria como experimental para testar. E aí deu super certo. E agora a gente vai liberar a franquia da nossa cafeteria. E essa cafeteria une todo mundo, porque a gente faz um trabalho colaborativo. A gente se uniu com alguns fornecedores que sabem fazer muito bem feito uma cerveja, uma geleia, um licor. E a gente valoriza tudo que é produzido, todas as frutas que são produzidas localmente, e principalmente o nosso café, para agregar valor. Todo mundo gosta de calçadinhos, né? Viajar, falar o que pensa. É preciso coragem para isso. Cair e levantar várias vezes. Se reinventar. A Laura é essa jovem aí de 30 anos, que tem investido na exportação do café especial da Serra da Mantiqueira. Conhecida por não ser e não ter um território plano, mas tem um terroir diferenciado. E tem levado seus cafés às praças de Hong Kong, Noruega e Estados Unidos. Você pode julgar que ela é uma jovem demais. Mas já digo que vai se enganar. Ela administra 150 hectares com maestria. Muita coisa mudou aqui na fazenda. A gente certificou a fazenda. A gente fez toda a rastreabilidade de cafés especiais. A gente investiu em inovação. Fez fermentações de cafés durante a colheita. Então, várias questões de gestão da fazenda a gente começou. E um dos projetos que eu comecei ano passado, que está dando super certo, é o projeto de exportação direta para o comprador. Mas eu comecei a ver que tinham muitos pequenos produtores à minha volta, com cafés muito maravilhosos e que eu não podia deixar de foro. Então, além dos cafés aqui da nossa fazenda, eu estou conseguindo exportar o café pessoal e pagando 80, 90, 100%, às vezes 200% a mais do que eles receberiam. A Mara trabalha com o agroturismo em sua propriedade e é do grupo de mulheres. No período de colheita, recebe turistas interessados em saber tudo sobre as fases da produção do grão. Os turistas aproveitam e saboreiam os quitutes produzidos por ela, como também fizemos quando estivemos por lá. A fazenda nos remete à Toscana, capital da Itália. Mas achei é nossa Toscana do café. Olha só essas paisagens. Conta como é que começou esse projeto de turismo aqui na fazenda. A gente começou pelas dificuldades que a gente começou a ver na lavoura, na colheita, pós-colheita, né? E aí a minha cidade entrou no circuito Serras Verdes, para poder entrar numa cidade como o turismo rural. Daí eu vi que eu tinha o potencial de turismo rural, onde os turistas pudessem vir e ver a colheita do café. Num período de maio, outubro, eles visitam a fazenda e passeiam pela fazenda, vendo os empregados colhendo café. E depois a gente desce com o pessoal, para eles verem todo o processo de limpeza, lavagem, seca, secar no terreiro e também até na torra de café. Vale lembrar que todas as 15 mulheres desse grupo recebem apoio da Imater Minas, através do programa Certifica Minas Café, que tem o objetivo de estabelecer o equilíbrio entre produção e meio ambiente.